É, rapaziada, voltamos aí pra comentar a respeito da seleção da Copa do Nordeste. Eu queria dar destaque primeiro a uma coisa sobre a seleção da Copa do Nordeste, como tá tweetado pelo perfil oficial. Vocês votaram lá no Twitter, e se a voz do povo é a voz de Deus, a torcida do esporte colocou seus jogadores nos céus e praticamente mandou na seleção da quartas de finais da Copa do Nordeste. Só pra deixar claro, essa seleção aqui, rapaziada, não foram especialistas, comentaristas que colocaram isso aqui, não. Foram os torcedores, literalmente. E aí, reclamem das suas torcidas. Se você acha que o Júnior Tavares era pra tá aqui, e era sim pra tá aqui, se você acha que o Tinga era pra tá aí, e era pra tá aí de fato, se você acha que o Diogo Silva era pra tá aí no gol, beleza, comenta, sei lá, engaja, é pra votar. Se não votou, amiga, não tem por que chorar, não. Mas aí eu vou dar a minha opinião de alguns absurdos aí dessa seleção da Copa do Nordeste, dando agora um avai de comentarista aqui imparcial. Primeiro, o primeiro absurdo é, o Fortaleza meteu 5x1 na Copa do Nordeste, foi o time que mais fez gols nessa quarta de finais, é o time que tem a maior quantidade de gols na temporada aí, né, na Copa do Nordeste, e foi, e foram só 3 jogadores na seleção. Era pra ter pelo menos um 5 aqui, tranquilamente, eu cito aqui, pelo menos mais um era pra tá aí, vai. No mínimo, mais um jogador era pra tá nessa seleção aí da Copa do Nordeste. Novamente, foi votação popular, e aí a paciência. Mas vamos embora, ó. Primeiro, vamos comentar sobre o gol. Maílson tá como titular aí na seleção da Copa do Nordeste. Ah, irmão, e aí, Maílson foi mal? Foi? Não, pô. A atuação de Maílson foi nota 10. Foi seguro durante os 90 minutos. Todas as bolas ele defendeu bem. Quando foi mais exigido, na finalização de Gabriel, ele defendeu bem pra caramba. Nas penalidades, 3 penaltis defendido, foi o decisivo, foi o craque da partida, foi bem pra caramba. Nota 10 pra Maílson. Só que aí tu vai fazer a comparação com Diogo Silva. Diogo Silva fez o além do que Maílson fez. Além de Diogo Silva ser seguro durante os 90 minutos, pegar tudo, inclusive Diogo Silva foi mais exigido do que Maílson, porque o Ceará criou muito mais volume, criou muito mais oportunidades, e exigiu mais Diogo Silva. Diogo Silva fez milagre na finalização de Vitor Luiz. Diogo Silva fez defesaça na finalização de Vina. Fez boa defesa na finalização de Clebão. Diogo Silva pegou pra caramba. Foi mais exigido. E nos pênaltis, ele, além de pegar 3 pênaltis, ele faz o Aú a mais. Ele bate um pênalti e desloca completamente João de Ricardo. Então assim, se a gente comparar a atuação de Maílson com a atuação de Diogo Silva, nessa rodada, Diogo Silva, na minha opinião, foi melhor pelos fatores que eu já falei aqui pra vocês. Foi mais exigido, foi seguro nos 90 minutos, e nos pênaltis, além de fazer a mesma coisa de Maílson nas defesas, ele foi e foi além, né? Literalmente. Ele fez um gol ali, deslocando João de Ricardo. E por isso, pra mim, Diogo Silva merecia estar nessa seleção aqui. Ah, irmão, no Tegouto quer quem? Maílson. Para as semifinais, eu quero Maílson. Mas, para essa última rodada, Diogo Silva, para mim, foi mais importante. Bom, por falar em importância, vamos para a lateral esquerda, Chico. Rapaziada, Júnior Tavares fez o gol às 44 do segundo tempo, e fez o gol que classificou o Náutico para as semifinais. Senão a gente nem estaria tocando aqui no nome de Júnior Tavares. O Náutico se classificou para as semifinais da Copa do Nordeste. E Júnior Tavares foi muito mais, muito, muito mais, muito mais importante do que Chico no centro de lateral esquerda. Então, para mim, é um absurdo Chico estar aqui. Esse, para mim, é um dos pontos ali que eu, de fato, não consigo compreender muito. Chico fez um bom segundo tempo, sim, mas o primeiro tempo dele tomou várias bolas nas costas e os jogadores do CSA, principalmente Marco Túlio, criou perigo por ali. Chico não fez um bom primeiro tempo, então, enfim, é votação popular, gente, só para deixar claro, mas eu estou dando a minha opinião aqui do que foi votado. Nazada, Carlão é um absurdo, tá aí, gente. Tinga foi muito melhor, fez dois gols, deu duas assistências, foi mal, deu duas assistências no jogo, acabou, já acabou o argumento, tá aí. Carlão não vi nada demais nesse jogo, sendo bem sincero, pode discordar de mim aí nos comentários, mas não vi nada demais. Bom, Sabino tá aí, eu, na minha opinião, Rafael Thierry foi melhor, mas, não é um absurdo o Sabino tá aí, não. Eu acho que talvez, o trio titular ali seria Rafael Thierry, Tinga e Sabino, por exemplo. Bom, na lateral direita, rapaziada, primeiro que assim, Pikachu, ele tá colocado na ala esquerda, não tem nada a ver, ele nem joga por ali, ele joga mais no setor da ala direita. Eu colocaria particularmente Pikachu aí, deu assistência, tirou uma bola em cima da linha, e Ezequiel, pra mim, fez um segundo tempo bem instável, levou duas bolas nas costas, num cruzamento na área, ele escorregou, e o jogador do CSA ficou sozinho pra cabecear dentro da grande área, e Maílson teve que fazer uma defesa. Então, assim, Ezequiel teve um cruzamento ali pra Albu, falou, mas nada de grandes coisas, foi uma atuação ali, nota 5,5 pra Ezequiel, 5,5,6, nada muito além disso. Então, Ezequiel não merecia estar aí, eu colocaria Pikachu aqui pra lateral direita. Hércules e William Oliveira, eu acho que aí é incontestável, William Oliveira, partidaça, inclusive eu falei, ó, contra o CSA, é pra jogar com William Oliveira, ele é mais volante do que Ronaldo, de marcação, né? William Oliveira tá aí merecido, Hércules fez gol, tá aí também merecidaço, beleza, incontestável. Jaderson, gente, Jaderson, é a questão da escassez, talvez, comenta aí se tu colocaria algum outro jogador no lugar de Jaderson, sei lá, um Moisés da vida, ou outro jogador aí, mas Jaderson vai pela escassez. Jaderson criou duas boas oportunidades no segundo tempo, e no primeiro tempo, ele fez uma jogada e deu passe pra Búfalo, finalizado e fora da área. No geral, Jaderson não fez uma grande partida, não foi a pior coisa do mundo, mas também não fez uma grande partida. Jaderson, eu acho que não merecia estar nessa seleção, não. Pela escassez de bons jogadores, é do meio pra frente, pela escassez de gols, né, gente? Jogo do Sport não teve nenhum gol, no jogo do Náutico, teve dois gols, um de um lateral e o outro, nem lembro de quem foi. E no jogo do Ceará, não teve nenhum gol, então, é pela escassez, mas eu não colocaria Jaderson, enfim. E Javier Parraguês está aqui, junto com o Renato Kaiser, eu acho que está de bom tamanho, sim. Técnico, Gimar Dalpozo. Rapaziada, um time, Gimar Dalpozo tem seus méritos, legal, ele treinou pênalti, falou que foi bem estudado, orientou o Maílson em algumas coisas, foi estudo, foi treinamento, pra mim ele armou bem o time, mas ele continuou insistindo com o Denner de titular, o que é um absurdo isso. Então, assim, a gente compara com o Voivoda, o Voivoda conseguiu fazer o time ganhar de 5x1, é difícil a gente, tá ligado? Então, assim, tem isso pra se contestar também. Beleza? Bom, essa foi a minha opinião, rapaziada, não sei se tu concorda comigo, ou discorda, comenta aí o que é que tu viu, se tu discorda de mim frontalmente ou não, mas pelo menos Júnior Tavares era pra estar nessa seleção, Tinga era pra estar nessa seleção também, Ezequiel e Jaderson, muito contestado, e é isso. Beleza? Tamo junto. Aquele abraço. Acho que não tem nada mais pra falar não. Acho que não tem não. Valeu. Ah, só um detalhe, daqui a pouco tem, em Fortaleza e Náutico, 5x45, transmissão da SBT, TikTok, e Premiere, Premiere não, é Norte CFC, tudo de todos, tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.